O senador Roberto Requião é do mesmo partido de Cunha e Temer, porém, ele é contra o impeachment da presidenta Dilma. Estivemos com ele em Brasília, mas antes, o essencial. O choro de Cunha provocou uma comoção entre a comunidade científica que nunca havia visto um psicopata derramar lágrimas. Foram dias e dias de ensaios com Pedro Bial e o goleiro Bruno, até que finalmente saiu alguma coisa. Segundo a Folha, ele admitiu para amigos, também tenho um dia de humano. O cachorro também é um ser humano, dizia o ex-ministro de Collor, Antônio Magri. Falando em cachorro, Temer continua abanando o rabo para os trezentos e tantos picaretas que o ajudaram com o golpe. Como ele foi eleito por eles, deve só a eles satisfação. O povo, que se dane. A última picaretagem foi a indicação de um general pró-ditadura militar para a FUNAI, um tal general Peternelli. Foi para agradar o PSC de Marco Feliciano. Assim que a pilantragem ventilou, o interino fez o que faz sempre. Recuo. A entrevista de hoje é com o senador Roberto Requião. Senador, existe alguma chance da presidenta Dilma não ser empichada? Bom, do ponto de vista legal, não resta dúvida para ninguém que não existe a possibilidade do impeachment. Não existe o tal crime de responsabilidade. Eu diria, numa linguagem bem clara, que a Dilma está sendo subitida a uma farsa revogatória. Agora, ultimamente, as revelações, o trabalho do Ministério Público, da Operação Lava Jato, tem exposto o grupo que tenta viabilizar o afastamento da presidenta Dilma. Tem quatro ou cinco dos principais articuladores desse processo com prisão preventiva. Eu diria que, em qualquer momento desse, você pode realizar uma reunião da cúpula do impeachment na papuda, colocando um edital na cantina. Porque está todo mundo com um pedido de prisão preventiva no Supremo Tribunal Federal, que não faz nada, que está quieto. Estas ocorrências vão mexendo com a cabeça de senadores mais éticos. E eles podem, com facilidade, impedir que o impeachment ocorra. São senadores que querem impedir o impeachment, mas querem que este seja também o processo de uma mudança radical no governo. A volta aos compromissos da campanha eleitoral. Eles votariam com facilidade contra esse impeachment no plenário do Senado, com o compromisso de um plebiscito, com o compromisso de uma mudança radical na política econômica. Ocorreu há dois ou três dias atrás um jantar na casa do Renan com o Meirelles. Eu não fui. Eu não fui porque disse, inclusive no plenário, que o prato principal a ser servido ia ser a soberania brasileira e a sobremesa seria o direito dos trabalhadores. A tal da história do acordo superando as leis sociais de garantia. Eu não fui. Mas os que foram voltaram decepcionados. Agora, eles esperavam o quê do Meirelles? Eu vejo que, depois da derrota do nazismo, o Estado Social se estabeleceu, principalmente na Europa. É a preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com os direitos humanos, a preocupação com os direitos trabalhistas. O Estado Social é isso, a importância do cidadão. Mas, mais recentemente, houve uma recidiva do capital financeiro, do capital vadio, do capital especulativo, suportada num tripé. Em primeiro lugar, a precarização do executivo, através da criação desse Banco Central Independente, ligado aos interesses do mercado e do capital financeiro. As presidências da República e chefias dos Estados ficam reduzidas à condição de gendarme, de polícia contra as manifestações de desagrado da população. O segundo tripé é a precarização do parlamento, através do financiamento privado e, fundamentalmente, financiamento de pessoas jurídicas de campanhas eleitorais. Então, os partidos se dissolvem. E os parlamentares são, para utilizar um termo gaúcho, meros mandaletes dos seus financiadores. Eles estão atendendo interesses de quem pagou a sua campanha. Isso explica, por exemplo, a força que tem o Eduardo Cunha e o terceiro tripé, é muito claro também. É a precarização do trabalho. É o tal acordo coletivo superando as garantias contidas em lei. É o avançado no acordo coletivo, no acordo entre as partes, o que, num momento de recessão, é uma espécie de volta à escravidão. Isso que acontece na Europa, que foi o que reduziu a Grécia ao que ela é hoje, quase nada, é o que se tenta fazer no Brasil. É o que acabou com a Espanha e está acabando com a Espanha. É o que liquidou a Itália, Portugal. Eles querem trazer isso para cá. É esse neoliberalismo morimbundo que está pedindo asilo no Brasil. E conseguiu influenciar o vice-presidente da República e que, embalado na sua própria vaidade, a meu ver, passou a ser o instrumento do capital financeiro, dos banqueiros e da geopolítica de países poderosos. Agora, você me perguntou se a Dilma tem chance de voltar. Tem! Se a Dilma sentar com esses senadores e se propuser a fazer uma mudança consistente no governo, eu acho que aí ela teria condição de voltar. Não teria condição de governo. Porque eu estou falando de um terço dos senadores. Ela teria a oposição dessa loucura de 35 partidos. Daí porque eu plebiscito. Para o povo dizer o que quer. Não mais o Temer, o Padilha, o Moreira, conversando nas antessalas dos bancos com os banqueiros. E vejo uma possibilidade de vitória, sim, de um movimento bem mais decente do que esse movimento presidido pela complacência e autocomplacência com a corrupção que nós vivemos hoje. Não escapa ninguém desse processo. Cada enxadada é uma minhoca. Nós estamos colocando um representante da Febraban, um banqueiro, para cuidar da economia brasileira. E o Banco Central é infinitamente mais importante que o Ministério da Fazenda. Mais um bruxal equívoco do meu amigo Michel Temer no início desse governo que, desta forma, sem dúvida, será muito curto. O senhor acha que o Eduardo Cunha é um monumento à impunidade? O Eduardo Cunha é um monumento à complacência e autocomplacência com a corrupção do Congresso Nacional. Eu acho que vão condenar o Eduardo Cunha mais cedo ou mais tarde. Porque você não tem que fechar o Supremo Tribunal Federal e tudo isso, né? Chegou um momento que isso não vai passar mais na garganta da população. Mas você veja a extraordinária complacência até um bom momento da Globo e das mídias com o Eduardo Cunha. Ele não era o herói da moralidade contra a presidente Dilma. A mídia é isso. O Eduardo Cunha é a mídia. De certa forma, o judiciário é o Eduardo Cunha. Porque, geneticamente, os juízes têm a mesma origem que os deputados, vereadores, senadores. É a mesma coisa. Agora, só com uma transparência absoluta, uma mudança do processo da eleição, nós podíamos mudar isso tudo. Fim do financiamento. Financiamento público de campanha, assim. Limitado, público. Possibilidade de doações individuais limitadas. Acabar com as coligações. Acabando com as coligações, acabava com esses 35 partidinhos que vendem tempo na televisão e vendem voto. O senhor acha a Operação Lava Jato seletiva? A Lava Jato é altamente seletiva. Ela é seletiva em função da própria formação dos juízes. São juízes formados durante esta massiva propaganda da Guerra Fria, o medo do comunismo, esta visão conservadora das coisas. Eles veem, previamente, em todo sujeito progressista que tem uma visão popular, um perigo. A seletividade é ideológica. E é o fascínio promovido pela vaidade também, funcionando de uma forma extraordinária. Eu não consigo entender como, por exemplo, um sujeito como o Sérgio Moro, que começou essa Operação Lava Jato aqui em Brasília, para a alegria de todos nós, de repente vai receber um prêmio da mão dos maiores sonegadores do Brasil na Rede Globo ou vai fazer uma palestra com o Dória em São Paulo. É um disparate isso, não é? A vaidade apanhou, de certa forma, o Sérgio Moro. De repente eu vejo um procurador, que é o chefe lá no Paraná, que faz um trabalho exemplar, se imaginar uma espécie de espada de fogo do senhor, uma missão divina, mas é divina para um lado só. É divina no horror ao petismo, não é no horror sistemático à corrupção, mas é a realidade que nós estamos vivendo. Escola Sem Partido é uma asneira sem tamanho, é uma bobagem conservadora, é coisa de gente que não é formada na área e que decide ter uma ideia absurda, que é substituir o que eles imaginam que seja uma ideologia em sala de aula por outra ideologia, que é uma ideologia conservadora. E essa Escola Sem Partido? Você está acompanhando isso? Isso cai entre nós, isso é coisa de filho da puta. Eu já nem faço uma análise filosófica, ou ideológica, isso é canalíssimo, Escola Sem Partido, Sem Opinião. Isso não existe, não é? Isso é uma canalícia absoluta, ou é a opinião de alguns imbecis analfabetos políticos completos. Escola Sem Partido. É a mesma coisa que esse projeto, que foi aprovado agora, você não pode nomear uma liderança partidária para uma empresa pública, como se a finalidade básica de um partido político não fosse apresentar candidatos, propostas e assumir o poder. É evidente que há uma distorção. Esses 35 partidos não programáticos, sem existência interna, acabam transformando tudo isso em um clientelismo. E as nomeações se destinam, de uma forma majoritária no Brasil, para arrecadar recurso, através da manipulação de empresas públicas. Mas o partido é quem deve assumir uma empresa pública, porque ela tem uma finalidade pública, e o partido ganha a eleição para cumprir o seu programa. É uma loucura o que nós estamos vivendo. Jair Bolsonaro exerce um intenso apelo homoerótico sobre seu eleitorado. Eles o idolatram de corpo e de alma. Os jihadistas de JB gostam de ficar entre si e de se amassar nos eventos do mito. Há um precedente histórico. Os membros da Escola de Frankfurt descreveram um tipo de personalidade homossexual entre os nazi-fascistas. Na Alemanha de Hitler, uma elite de homens muito unidos entre si e aduladores de um deus de bigode esquisito era a condição necessária para uma nação forte, pura, honesta e viril. Segundo uma professora, esses alemães formavam o Mannerbund, que pode ser traduzido como coletivo do sexo masculino. Ou seja, uma confraria de sujeitos disciplinados física e mentalmente, sem distrações femininas, transformando em potência seus laços profundos uns com os outros e com seu chefe. O sexo entre eles era considerado um vínculo a mais. É evidente que não há problema bom no homoerotismo dos bolsonaristas. Ninguém tem nada a ver com isso. A questão é como esse caldo é transformado em virulência, intolerância e homofobia. Bolsonaro, seus rapazes e o Brasil só tem a ganhar quando eles saírem do armário e se aceitarem como são. Informação ou desinformação? O que você sabe sobre a gestão da Prefeitura de São Paulo? Na semana que vem, vamos entrevistar Fernando Haddad. Até lá! Está sobrando pouco da política brasileira. Tem pouca gente de pé capaz de olhar no olho do eleitor e conversar seriamente sobre política. Eu acho que vai sobrar muito pouca gente dessa geração de políticos. Acho que não vai encher os dedos de uma mão, talvez. Quem pode se manter com transparência, com clareza, defendendo ideias, defendendo valores. Isso mesmo na esquerda e na direita. porque agora entrou, a Lava Jato entrou numa fase nova que pode avançar e deveria em caciques do PDB e do PSDB. Estão todos aí expostos pelos documentos que têm sido trazidos, pelos depoimentos que estão vindo à tona, demonstrando que essa situação de financiamento de partidos valeu para todos. Valeu para todos. Obrigado. 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 Obrigado.